Olá, pessoal. Tem uma ação orquestrada pelas direitas nas redes para dizer que eu fiz disparos em massa pelo WhatsApp. É mentira. Disparo em massa é para números de telefone aleatórios em que a pessoa não pediu para receber. O que eu tenho é um canal de WhatsApp em que mais de 7 mil pessoas entraram para receber informações do meu mandato. A pessoa tem que se cadastrar, salvar o número. Aí ela passa a receber essas informações. Essas pessoas estão cadastradas por livre e espontânea vontade. Os números não são aleatórios. São números de apoiadores, seguidores, meus eleitores. Para realizar esse trabalho, eu contratei um serviço que segue as regras do WhatsApp, exatamente as recomendações. E fiz isso através do meu mandato, o que é autorizado por ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Os deputados e as deputadas podem utilizar a sua verba de gabinete para fazer divulgação e comunicação do mandato, para informar seus eleitores, as pessoas que acompanham o mandato. Tudo foi feito legalmente, dentro das regras da Câmara e também do WhatsApp. Tanto que hoje eu recebi um e-mail do WhatsApp pedindo desculpas pela suspensão do canal e ele foi reestabelecido. Com o Partido dos Trabalhadores está acontecendo coisa semelhante. O PT tem vários canais, porque nós temos muitos filiados. E esses filiados aderiram espontaneamente, repito, aos canais do PT e recebem sempre as nossas informações. É uma forma do partido deixar sua militância atualizada sobre seus atos, suas ações, suas posições. Nós estamos esperando, em relação ao PT, uma resposta do WhatsApp, do que aconteceu. Eu estou achando, sinceramente, que tem muita gente da direita que entrou nesses canais, para tentar denunciá-los por dentro, dizendo que estavam recebendo mensagens que não gostariam. É importante que o WhatsApp identifique isso, porque ele tem condições de saber se essas pessoas aderiram ou não ao canal. Eu espero que logo se resolva e que nós tenhamos, pelo PT, a mesma resposta que eu tive pelo meu mandato. Que os canais sejam reestabelecidos. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Agora, o que eu não vou admitir, e não tenho medo de fazer esse debate, é que pessoas venham espalhar mentiras, as velhas fake news que fazem contra o PT, dizendo que nós fazemos disparos em massa. Nós não somos vocês, não, da direita, do bolsonarismo, que usam disparo em massa, sim, sem autorização das pessoas para receber mensagem, espalhando fake news. Essa é a prática de vocês. A prática que vocês utilizaram para ganhar a campanha de Haddad. Vocês, ao invés de atacar o PT ou a mim, deviam estar respondendo por que o Facebook derrubou várias páginas do PSL e de bolsonaristas por fake news. É notícia hoje. Expliquem isso. Aliás, vocês estão enrolados com fake news. Tem gente com processo no Supremo e na CPMI da fake news também tem muita gente que deve explicações. Nós não temos medo desse debate e vamos fazê-lo, inclusive, na CPMI. E, aliás, nós somos a favor do projeto contra as fake news. O PT foi um dos primeiros partidos a se posicionar favoravelmente. Nós queremos que o debate seja feito na política, de forma clara, sem utilização dos subterfúgios que vocês utilizam. Vamos continuar denunciando o desgoverno que nós temos no país e a crise que ele enfrenta. Nós queremos um outro país, um país onde o povo seja a centralidade de todas as preocupações. É isso, gente. Esse debate nós vamos encarar. A verdade é um barco que balança, mas não afunda. Ela sempre prevalece.